Em um show recente no Rio de Janeiro, o cantor Roberto Carlos ficou irritado com o barulho que alguém estava fazendo na plateia e soltou o verbo. Roberto Carlos, para muitos, é o maior artista brasileiro ainda vivo. O cantor é um ícone da música romântica e é conhecido em toda a América Latina por seus grandes hits. Canções como Detalhes, Como é Grande, O Meu Amor por Você, Este Cara Sou Eu, foram temas da vida de muitas pessoas. Por ser um artista de letras tão profundas e românticas, muitos acham que ele é uma pessoa extremamente calma e que nada o tira do eixo. Mas como vocês viram no vídeo, não é bem assim. Em 2020, durante um show em Praia Grande, São Paulo, houve um outro episódio de explosão do cantor. No momento tradicional da apresentação em que o cantor entrega flores às pessoas da plateia, uma mulher gritava pedindo uma pra ela. O momento da entrega das flores é um gesto de carinho do cantor, mas dessa vez acabou sendo o contrário, pelo menos pra aquela fã. Roberto, sem nenhuma paciência, falou isso aqui pra moça. Para quem tem uma fama tão grandiosa quanto a do Roberto Carlos, não deve ser nada fácil lidar com os fãs mais afoitos e hiperativos. Alguns passam muito do ponto, como em 1993, em que o cantor foi atacado no palco enquanto abraçava crianças ao som da música Jesus Cristo. Rapidamente, os seguranças pegaram o rapaz. Jesus Cristo 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 E aí, o que vai fazer? Jesus Cristo Eu estou aqui E aí, o que vocês acham disso? Acreditam que cantores e outros famosos têm a obrigação de sempre tratar bem os fãs? Ou é normal, principalmente alguém com a carreira tão longa quanto a do Roberto Carlos, um dia ou outro ter menos paciência com as pessoas? Deixe aí nos comentários. Curta o vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo, se inscreva se ainda não é inscrito, um grande abraço a todos e até mais! Tchau, tchau!